Toma no cu! Hoje é revoada, merece um bululu As madracas na pista hoje tá fora do normal Tira a lingerie, tá paga sem calor Ia tá perdendo a linha Paulinho da capital Liga lá na década, viz chama o VK E o couro tá comendo hoje e ninguém vai ver A festa é clandestina, modelo particular Revoada do pé e já sabe como vai ser Família, relaxa com a bebida do meu blus Eu vim da favela, hoje sou vitorioso Entra gata, mas só se for maior de 18 Hoje é meu dia de droga, tô muito louco Pra que isso, minha menina? Era minha manda cané Não é mais dona da minha vida Quero puto e não mate fé E eu que era careta, não bebia nada E quando bebia, fazia careta Isso foi antes de ligar pro tubarão Mansão, carrão, cordão, bundão no chão Desvirtuei, caí na pele, lindaro de mandar Que me passaram baseado e falou que o DJ Pedro é louco O revoada tá latindo pro tio Claudio Tem uma mina de pistola, acho que é Taurus E o Rick como sempre, desde a virado Brinquedo assassino, moleque bolado E o Kevin muito louco, só beberam puro Com água de coco, ele lavou o carro E as garota de biquíni saboaram Revoada de malandro Todo dia é revoada Só mandra, capuz, filé Animal meu sócio, que tá tudo bem Hoje é clandestino, tubarão colou também Hoje é revoada, merece um bolulú As madracas na pista hoje tá fora do normal Tira a lingerrita, paga 100k O Rio tá perdendo a linha Paulinho da capital Liga lá na droga, Davi chama o VK E o couro tá comendo hoje e ninguém vai ver A festa é clandestina, modelo particular E voada do carro já sabe como vai ser Família relaxa que a bebida deu meu bolso Eu vim da favela, hoje sou vitorioso Entra gata, mas só se for maior de 18 Hoje é meu dia de droga, tô muito louco Pra que isso minha menina, era minha mandacané Não é mais dona da minha vida Quero puto e não mate fé E eu que era careta, não bebia nada E quando bebia fazia careta Isso foi antes de ligar pro tubarão Mansão, carrão, cordão, bundão no chão Desvirtuei, aí me apelidaram de mandar Que me passaram baseado, me falou pro DJ Pedro é louco O revoada tá latindo, pute o Claudio Tem uma mina de pistola, acho que é Taurus E o Rick, como sempre, desde a virado Brinquedo assassino, moleque bolado E o Kevin muito louco, só bebendo puro Com água de coco, ele lavou o carro E as garotas de biquíni saboaram Revoada de malandro Todo dia é rico, a Samandran, Capuz, Vilão Anibalizado, que tá tudo bem Jogador caro, só lançamento avaliado em milhões Então toma